Oh, e aí? Tudo bem? Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse aqui é o Dica CDQ. Eu sou o Felipe Assunção, você pode me chamar de Sunsa. Eu sou coordenador e professor aqui da Casa dos Quadrinhos. Oi, mãe! E aí, beleza? Esse novo quadro tem o objetivo de explorar o acervo da biblioteca aqui da casa. Tem muita coisa boa por aqui e eu quero mostrar um pouquinho disso tudo para você. Então vem comigo, bora conhecer os trabalhos, explorar os estilos e conversar sobre as técnicas. Para a nossa primeira dica, eu recorri, eu tive que pedir socorro, né? A um mestre, um cartunista que diz muito com pouco. Olha aí! É o Sérgio Aragonês. Ele foi responsável pelas marginais da Mad, aqueles cartuns que ficavam na marginal, a seção Mad V. Ele também tem o personagem Gru, o errante. É, o Gru. Quem é Conan perto de Gru? Inclusive, Gru já teve embates com o Conan. Recentemente, ele tá brigando por aí com o Tarzan. Ó, foi responsável por quadrinhos como Dia de Los Muertos, Sérgio Aragonês Massacra Marvel, Sérgio Aragonês Destrói a DC, Sérgio Aragonês Esmaga Star Wars, a série Fanboy, dentre várias outras coisas. Eu sempre fui muito influenciado pelos cartuns do Aragonês. E por isso eu pensei que ia ser uma boa ideia começar aqui com essa raridade, mais do que palavras. Essa aqui é uma coletânea dos seus trabalhos publicados no jornal Washington Times. São 140 cartuns sem texto. É, ó, essa é a especialidade do Aragonês. E ela tá reunida aqui nessa publicação de janeiro de 99. Ela é da Dark Horse e aqui no Brasil saiu pela editora Abril. O Sérgio Aragonês, eu vou pegar, esse aqui é um exemplar da biblioteca da casa. Mas, como eu gosto de rabiscar, como eu gosto de escrever, eu trouxe o meu. Ah, vou pegar ele aqui. Aqui, cheio de rabisco. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu rabisco os meus. O Sérgio Aragonês, ele consegue dizer em poucas linhas, né, ele sem esboço. Ele gosta de desenhar com uma caneta tinteira, que chama Pelican. E ele faz personagens, piadas expressivas, sem tirar a caneta do papel. Ele é um mestre do desenho de humor, com sacada rápida e domina a arte de fazer rir sem palavras. Quando ele participa de eventos, como a Comic Con de San Diego, ele desenha ao vivo e participa de uma mesa famosa que chama Quick Draw. Ele é conhecido por ser um desenhista rápido e com boas sacadas, fazendo desenhos expressivos e engraçados. E as pessoas vão falando coisas e ele vai desenhando. Tudo ali na hora, muito rápido. É muito legal. Se você procurar no YouTube, você encontra essas seções que acontecem. Esse quadrinho, né, essas várias tiras e esse conjunto de cartoons, é um ótimo estudo de narrativa visual. E composição também, não só dos quadrinhos, como da página. Ele tem aqui, né, cartoons de página inteira, cartoons onde ele explora o deslocar dos quadrinhos. E ele utiliza disso tudo para fazer a piada, para passar a ideia, para contar a história. O humor do aragonês, ele fisga você, você fica hipnotizado. Você vai passando pelas expressões faciais dos personagens, as situações engraçadas e piadas, muitas piadas. E olha só, viu? Essas piadas são universais. Isso aqui é acessível. É engraçado para todo mundo. Se você quer aprender mais de narrativa, composição, isso ajudando a fazer piadas, isso ajudando a contar a história. Aqui é engraçado, é quadrinho de humor. Mas ajuda você a entender também para contar qualquer tipo de história. Isso aqui é uma ótima dica, tá? Fica aí. Sérgio Aragonês, mais do que palavras. Fala certo, né, Sousa? Poxa, mais do que palavras. Ó, então é isso aí, pessoal. Essa foi a dica CDQ de hoje, né? O Sérgio Aragonês aqui, o mestre do cartoon. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal da casa. Vamos lá, tamo junto. E olha o seguinte, hein? Bora conversar. Você gostou dessa dica? Você já leu? Você gosta do trabalho do Aragonês? Se gosta, qual que é o seu quadrinho favorito dele? Escreve aqui embaixo na seção de comentários, porque a nossa discussão e o nosso estudo começaram aqui no vídeo, mas continuam ali nos comentários. Viu? Valeu demais, obrigado pela companhia e nos vemos no próximo Dica CDQ. Tchau, mãe. É isso aí, valeu, fui! Tchau, mãe.